Música 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 Sejam todos muito bem vindos a mais um programa da comunidade São 10 horas e 54 minutos pra você que tá ligado aí na programação do SBT Amazonas Tá estranhando? Marcelo Asmar não está aqui? A dodóizinha da garganta Mas já está prontinha pra amanhã estar aqui com vocês Um beijo Márcia, deve estar em casa assistindo o programa da comunidade Fica triste não, tá Márcia? Eu vou cuidar aqui A missão é minha Hoje, então eu vou cuidar do teu filho, tá bom? Tá todo mundo aqui, Ivana Cimente, Gisele, a Vanessa Tá tudo em paz, tá tudo em casa Hoje a Patrícia de Paula apresentou o Boletim Tempo Vocês viram aí a nossa Patrícia de Paula Estreou no Boletim hoje Porque tem que estar aqui no programa agora Mas amanhã eu estou de volta no Boletim, hein? Não é pra me abandonar não, tá certo? Olha só, hoje tem aniversário Tem aniversário de gente muito especial, viu? É a Andréia Bianca A filha da nossa Isabel, que trabalha aqui com a gente Olha, ela tá fazendo aniversário A gente deseja pra... Olha só, rapaz, muito bonito, hein? Bonitona, olha aí, ó É, é a filha da Bebel, mas é filha de criação Olha aí, ó Ei, Bebel Tá perguntando se você é tua filha mesmo, hein? Olha só aí, ó Parabéns pra você Você tem uma mãe maravilhosa Que cuida muito bem da gente aqui, viu? Que cuida muito bem da gente aqui Traz a nossa aguinha Leva a gente ali na cozinha Agora a Dona Maria, mano, é do contra A Dona Maria é do contra Que fica ali com a gente, sabe? Todo dia me esculhamba aqui Mas, ei, ei Um beijo pra você, viu? Parabéns, parabéns E olha, pra você que tá em casa Você sabe que o programa da comunidade Né, falando de parabéns Tem o bolo da vovó Tereza Programa da comunidade Que leva muitos prêmios pra você Todos os dias Brindes, prêmios É uma coisa de louco É o único programa que te dá prêmio todo dia E olha só Aqui tem o bolo da vovó Tereza Que que é esse aqui, hein? Hein, seu Carlinho? É bolo pudim esse aqui? Já provou desse aqui? Já, seu Carlinho? Comeu quantas vezes? Hoje, seu Carlinho brigou comigo Ai, que delícia Que é moleza Senta no pudim Olha, você pode ligar aqui Pros nossos telefones Que estão aparecendo na sua tela Liga, participa E liga pra cá, tá? Você não vai dizer alô Você vai dizer Bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro Em Manaus Tá beleza? Não tem que repetir não, Ricardinho? Tem que repetir, né, Ricardinho? Tem não, né? O quê? Repita Não diga alô Diga bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro em Manaus Arrasou, bonita É isso aí Olha só, agora Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui Deixa eu ver Esse aqui Olha só Vocês sabem que Como eu acabei de falar Nós damos vários prêmios Todos os dias Aqui no programa da comunidade Eu tenho aqui vários Tenho quatro pares de ingressos De cinemas aqui da nossa cidade Ou seja, se você quiser levar A sua gatinha O seu namorado A sua esposa E quer participar aqui Mãe, pai, todo mundo Eu não sei muito brincar de cartas não, viu? Vou dar um detalhe aqui Nós temos ingressos aqui De vários cinemas Aqui da nossa capital E você pode concorrer Vou escolher agora o primeiro, hein? Você pode concorrer Vou escolher agora o primeiro Deixa eu ver aqui Lá do Sumauma, eu acho Deixa eu ver Vamos lá, UCI Atenção Posso sair daqui, diretor? Vou sair daqui E nesse momento Atenção, você que está em casa E quer concorrer Quer ir para o cinema Pagar gatinha com o namorado Com a esposa, com o papagaio É agora, hein? É agora, hein? É agora Atenção, tira o selfie Tem que tirar o selfie Para poder concorrer aqui no Carlinhos Aqui no Carlinhos Tira agora o selfie Manda agora para a gente Manda agora para a gente Que agora mesmo você vai ser sorteado É o ingresso do UCI Lá para você concorrer Aí para ir para o cinema Com a gatinha, com o namorado Manda para a gente aqui Para o WhatsApp, viu? No 99421-7147 Aí você já está concorrendo Já tem alguém? Já tem alguém? Já tem alguém, Shei? Ainda não? Vamos de novo então Vamos de novo então Já tem? Já tem? Olha, você já foi sorteado então Bora ver então aqui na tela? Vamos lá? Olha só Só da não mandou o nome, hein? Tá aí, ó Já ganhou Fala com a produção Você já ganhou os ingressos aí Para assistir aquele filmaço, viu? Vai ser muito legal Se quiser me levar Leva a gatinha Olha só São 10 horas e 59 minutos Quase 11 horas E a gente já começa com notícia Aqui no programa da comunidade Porque esse fim de semana Foi sangrento aqui na capital Olha só E marcado por muita violência, hein? No domingo Um homem levou mais de 5 tiros E morreu a caminho do SPA Na compensa Já um outro rapaz Levou uma facada Em frente à rodoviária Em um dos casos Que a gente está vendo agora aí, né? Em um dos casos O motivo do crime Foi um acerto de contas Pelo tráfico de drogas Olha só que tragédia, né gente? A gente falando mais de insegurança Aqui na capital É realmente aí um absurdo Que a gente vê todos os dias A gente já sai com medo de casa Até porque a gente não tem segurança E a gente continua com destaque Aqui no programa da comunidade Um outro jovem foi assassinado Por arma de fogo Também na compensa Dessa vez Na rua Pedro América A vítima era Jean Keaton Souza De 21 anos Ele estava em um beco Acompanhado por uma mulher Quando um homem ainda não identificado Chegou próximo a ele E efetuou os disparos Agora olha só que triste Esse fato chocou Toda a população amazonense No fim de semana Mãe e filha foram assassinadas Na tarde desse sábado No bairro de São Geraldo Na zona centro-sul de Manaus Um homem é procurado Aí pelo duplo homicídio A suspeita é que as duas Tenham sido vítimas de latrocínio Roubo seguido de morte E acredite O suspeito Pode ter sido Um pedreiro Que iria trabalhar No local A gente está vendo aí Imagens Agora muito estranhas Para ver o que é O descaso Como é que mata duas pessoas Com uma faca Ele chegou para trabalhar Isso aí segundo uma testemunha Viu? A polícia está investigando Isso segundo testemunhas E segundo já Os dados aí Que a polícia coletou A vizinha viu Um homem chegando Com calça Deu aí até as cores Da vestimenta Abriu a porta Deu a água Deu a água Abriu a porta E infelizmente a senhora De 71 anos Foi morta a facadas E a filha também É destaque aqui também No programa da comunidade E você continua vendo Porque na tarde deste domingo Um detento do Semiaberto Morreu no hospital E com socorro João Lúcio Depois de ser atingido Por dois tiros Na Avenida B No bairro do Alvorada Na zona centro-oeste De Manaus Ronaldinho das Chagas Estava saindo de um bar Quando foi surpreendido Pelos disparos Olha só aí O que a gente vê? A gente vê aí Que tem todos os indícios Para ser um acerto de contas Estava tomando a cervejinha dele No domingo A polícia investiga Estava tomando a cervejinha dele No domingo Quando saiu ali Passeando pelo Alvorada Vem um carro Desceu um homem Pá Matou aí O rapaz Que estava em Semiaberto E aí a gente vê Esse caso Que realmente choca A população Insegurança Vai ser um dos assuntos Aqui do programa Da comunidade Para você que está em casa São 11 horas e 2 minutos A gente continua aqui Falando das notícias E os ensaques do programa Porque um soldado do exército Rafael Guedes Coelho De 19 anos Morreu na noite desse sábado Devido às graves queimaduras Que sofreu durante o incêndio Na última quinta-feira Em uma balsa Do segundo batalhão logístico De selva Ele teve 80% Do corpo queimado Ali em São Gabriel da Cachoeira O jovem estava internado No hospital E aí não resistiu E veio a falecer Infelizmente A gente viu aí A mãe dele lamentando No Facebook Foi realmente Uma tragédia São 11 horas e 2 minutos Eu quero que você Que está em casa Nos dê a permissão De ficar junto com você Porque o programa Da comunidade O agora Já está no ar A gente começa O programa da comunidade Falando de destaque De polícia Aqui Porque a gente Vai falar agora Para você O que aconteceu No fim de semana Viu Uma onda de homicídios Aterroriza Manaus Três homens Foram cruelmente Assassinados No fim de semana Em um dos casos A vítima Foi esquartejada E teve o corpo Colocado Dentro de uma mala São 11 horas e 3 minutos A gente vai ver Destaque O que foi no sábado Vamos ver na reportagem Do Waldir Adriano O medo É a sensação Que impera Entre os moradores Da Compensa Na zona oeste Da capital O terror é tamanho Que ninguém quer comentar O que aconteceu aqui De acordo com testemunhas Era por volta Das sete e meia da noite Quando moradores Viram um veículo Modelo Vectra Preto Estacionar exatamente Aqui nesse trecho Da rua São Pedro Eles viram Os ocupantes Deixarem uma mala E quando foram ver O conteúdo Se depararam Com o corpo esquartejado O cadáver Era de Janderson Rosário De Souza De 23 anos Na mala Havia um bilhete Avisando sobre novas mortes Um dos nomes citados Era de Luciano da Silva Barbosa O L7 Filho do narcotraficante José Roberto da Compensa Que cumpre pena Em presídio federal Pela manhã Mais um corpo Decapitado Foi encontrado Ele estava Neste córrego No bairro Presidente Vargas Na zona sul Da capital Assim como no primeiro caso Um recado Foi deixado Dessa vez Não em um papel Mas escrito A faca No corpo Da vítima Não foi localizada a cabeça Só apenas o corpo Amarrado E com umas informações Que ele Com certeza Ele pertencia A alguma facção criminosa Segundo a polícia A vítima É a mesma pessoa Que aparece neste vídeo Gravado por traficantes rivais Momentos antes Da execução O corpo estava Com a mesma roupa Que aparece nas imagens Ainda pela manhã Um terceiro cadáver Foi encontrado Sem cabeça Dessa vez Na zona leste De Manaus A vítima Ainda não identificada Também teve a barriga Cortada Pelos assassinos Ninguém não informou nada Até porque Aqui é uma área vermelha Uma área vermelha Aqui por trás Fica um hip hop Um intenso O tráfico De drogas Nesse local Nesse local Em um local Difícil de acesso Para a polícia Os crimes Têm relação Com a disputa Do tráfico De drogas Entre facções Os casos Estão sendo investigados Pela delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Pelo menos 14 mortes Foram registradas Nesse fim de semana E a gente vê aí A crueldade Dos traficantes É traficante Matando traficante Eles já estão Se enfrentando O que mais A gente fica Impactado Foi porque Não subiu o som Do rapaz Falando Ele confessa Que ele é ladrão Que traiu O movimento dele Manda um recado Para outra facção Manda um recado Para outra facção E aí Quando acaba o vídeo A gente até Imagina o que possa Ter acontecido Tanto é que ele foi Encontrado Decapitado Que tristeza Que tristeza Aí a gente já vê O outro caso Da compensa Que aconteceu Já no fim Do sábado Que tristeza Também né Porque ali A compensa Já está dominada Infelizmente A polícia A gente vê Sempre a polícia Rodando ali Pela compensa Mas infelizmente Não acontece nada Não acontece nada Infelizmente Agora no sábado A gente vai falar Do sábado Porque mãe e filha Foram assassinadas No Santa Luzia No São Geraldo A suspeita É que tenham sido Vítimas de latrocínio Roubo seguido de morte Quem vai contar Toda essa história Aqui pra gente Vem comigo aqui Carlinhos Porque o Márcio Azevedo Conta pra gente Aqui na tela Márcio Infelizmente mais Uma notícia triste Na nossa cidade Aqui na rua Basilicato No São Geraldo Que um duplo latrocínio Como você pode ver Aqui ao fundo Nós temos um corpo De uma senhora Uma professora aposentada A senhora Letícia Dentro da casa Ali onde está Aquele portão aberto Onde agora estão Os policiais Mais o corpo De uma moça De nome Tamara Idade mais ou menos De 35 anos Que está com o pescoço Cortado dentro da casa O Daniel Presenciou tudo E conta o que aconteceu Eu vi na hora Que ele bateu palma Ali Estava eu Mas meu filho Olhando ali Porque ela não é De abrir a porta Pra ninguém Aí ela abriu a porta E ela pegou E abriu a porta Pra ele Aí ele entrou Aí ficou ali Na varanda Aí tomaram uma água Os dois conversando Ele se abaixou lá Mas ela tinha na medida Dona Letícia Que está deitada ali Aí na hora Ele foi lá pra trás Com ela E demorou Eu fui lá dentro Tomar uma água E eu saí Mas meu filho Pra olhar de novo Aí quando eu saí Eu só vi o rapaz Já abrindo o portão Com a faca na mão Correndo pra cá Pegou esse rumo aqui Da Conchettino Nery E ela veio atrás E ela veio atrás E seguida Com a mão aqui Sanguetada Aí o guarda Que estava aqui Como eu não tenho A charla do portão Ali eu arrudiei Pra vir Quando eu cheguei Aqui Ela ainda apontou A minha sobrinha A minha sobrinha Quando eu corri Lá dentro Pra ver ela Ela já estava Já degolada Ela já estava Morte em cima da cama Porque pra mim Eu acho que é uma pessoa Que é conhecida dela Porque a Dona Letícia Não ia abrir a porta Pra qualquer pessoa Pra entrar dentro Ela não abre Porque ela está Ela comprou cimento Areia E esse rapaz Ela veio como pedreiro Como você falou Deve ser uma pessoa Conhecida Como é que ele estava vestido? Ele estava de camisa amarela De calça azul Estava de tênis Estava bem arrumado De boné preto Só que quando ele chegou Achou graça com ela Eu conhecia ela Porque ela não ia abrir a porta Pra qualquer pessoa assim O Daniel realmente Foi a primeira pessoa Que viu tudo Como ele me explicou Nós temos o corpo Da aposentada aqui no chão A outra pessoa Está dentro da casa Infelizmente Essa notícia Bárbara e trágica Depois de um fim de semana Uma sexta-feira e sábado Com muitas mortes Na nossa capital Meu Deus do céu Sabe o que eu fico Me perguntando aqui Carninho, Chicão E o Tony Que estão aqui com a gente Nosso diretor Ivan Nascimento Eu fico pensando Um cabra desse Vem comigo aqui Gesiel Um cabra desse No mínimo Ele não tem amor A vida dele E muito menos Não deve ter tido mãe Na vida dele Chegar e matar Uma senhora De 71 anos 71 anos Ela estava fazendo Uma boa ação Para esse rapaz De abrir a porta Dar água E ainda dar um serviço E ainda dar um serviço E acontece uma tragédia dela Agora a polícia A gente estava ali A gente estava ali coletando As informações da polícia A polícia Viu ali Viu ali que foi levado As informações da polícia Foi que depois que a senhora Levou ainda Uma das facadas Ela tentou correr Ou seja, ela reagiu Então ela tentou sair de casa Tanto é que ela morreu Em frente à casa dela Ali ó Na calçada Que tristeza A gente vê o depoimento Ali dos vizinhos Que ela era uma senhora Do bem Que não tinha nada Contra ninguém Se dava bem com todo mundo Não era de abrir a porta Para ninguém Então a gente vê aqui Esse caso lamentável E ele ainda Correu atrás dela Quando ela foi Atrás De socorro Porque Foi o que eu acabei de falar Foi o que eu acabei de dizer Ela levou uma facada Tentou pedir socorro E ele correu atrás dela Tanto é Tanto é que pegou ela Nesse ponto aí De onde ela caiu Minha gente Olha só que tristeza Que barbaridade É a falta de segurança Aqui na capital É a falta de segurança Aqui na capital também A gente fica todos os dias Saber qual vai ser A notícia Que vai aterrorizar A cidade Porque Manaus Está abandonada Pela segurança Nós não temos segurança A gente não fica em paz Na frente de casa Se ela que já estava Dentro de casa E foi abrir a porta E deu água Imagina para quem fica Na fora de casa Não é isso? Ou seja A polícia não tem estrutura Para a segurança Os policiais estão lá Trabalhando Fazendo todo o trabalho Só que não tem estrutura Para os policiais Armas Quem tem arma São os bandidos A polícia não tem arma Bandido tem fuzil Minha gente Bandido tem fuzil E a polícia Que deveria ter O maior armamento Não tem É a falta de estrutura É o descaso Na segurança Do estado Do Amazonas Agora sabe O que peça Que vem aqui Para mim Gesiel Sabe por quê? Porque um dia desses Eu fui fazer uma reportagem Com toda a permissão Aqui da direção Sobre o bairro Lá do Nova União E eu me perguntei Eu perguntei Para o secretário De segurança Se ele estava sabendo De É No bairro da União Lá no bairro da União Onde está tendo aí O maior Descaso Sobre a falta de segurança Eu perguntei Ao secretário de segurança Inclusive eu tenho isso Aqui nos nossos arquivos É Se ele sabia De uma reunião De traficantes E moradores Onde os traficantes Oferecem A segurança Dos moradores Do bairro da União Em troca Para não denunciarem O tráfico de drogas No bairro Eu e Rui Mendes Estávamos gravando E nós mesmos Fomos ameaçados Quando estávamos gravando Ali fazendo uma passagem Fazendo o que você vê Na televisão O carro passou E veio um cara de lá E gritou Olha a bala hein Ameaçando Ou seja Voltando ao assunto Do secretário de segurança Eu perguntei a ele Se ele sabia Dessa reunião De traficantes Com moradores E ele disse Que não Sendo que isso Foram os próprios moradores Que denunciaram A nossa equipe de reportagem Chegou até a nossa redação Aonde que uma equipe De segurança Com todo O envolvimento Com toda a estrutura Psicologicamente Aliás O que ele diz Porque é só vendendo De coisa boa Porque não existe O bairro da União O bairro da Compensa O bairro da Glória O bairro do São Raimundo Jorge Teixeira A Zona Leste Em peso Sem segurança Sem segurança Não tem mais Não tem ronda policial A gente vê O que a gente vê Na esquina Sabe o que a gente vê Na esquina É traficante É traficante É ladrão É viatura Sendo recebida Com tiro Em bairros Aqui na nossa cidade Acredite Pra você Que tá vendo Pela primeira vez O programa da comunidade A viatura 11 anos E ainda A estuprou O pai entregou O filho Pra polícia Pra poder ser Aí né Pra poder ser Pra pagar Pelo que ele fez Gente Em menos de 24 horas A população invadiu Onde era O lugar mais seguro De Borba Você já pensou? Aí o que aconteceu Com o rapaz? Ele foi Linchado pela população E ainda Tataram fogo No corpo dele Atearam fogo No corpo dele O que a gente se pergunta Meu Deus Cadê a segurança? Não existe segurança Na cidade de Manaus Não existe segurança No nosso estado Aí eu pergunto Mais uma vez Ao secretário de segurança Vai ser realizado Algum concurso Pra aumentar Aí o número De policiais Pelo interior Pelos municípios Do nosso estado Aí ele disse Que sim Logo em breve Vai ter Os 5 milhões Lá Do 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 Que é liberado Pra vocês Agora É isso que a gente Fica pensando Sabe Todos os dias Ao sair de casa Pra quem pega ônibus Pra quem De repente Depende aí Pra quem depende Realmente aí Do transporte público Não tem segurança Aí vamos falar Vamos falar do transporte público Vamos falar da segurança Dentro do transporte público Existe? Não Não Existe Ricardinho A segurança? Não O que que acontece Dentro do transporte coletivo? Bala Facada Tiro Eu Eu já fui Assaltado 3 vezes Já levaram 3 celulares meus Levaram 3 Só meu Só meu Aí a gente fica se perguntando Fica aqui triste Com a situação Meu Deus Será que eu vou voltar vivo Pra casa? E olha Não tô fazendo sensacionalismo Não tô brincando Não tô tirando onda Eu tô falando a verdade A verdade Isso são registros Que a gente vê todos os dias Aqui na nossa capital Minha gente Olha só A senhora A senhora com a filha De 71 anos A senhora E a filha de 26 Que tristeza Que fim trágico Aqui na capital Pelo amor de Deus Barbaridade mesmo Como a nossa mãe tá botando aí Mãe e filha São mortas E detalhe A menina de 26 anos Recém formada Em formagem Uma vida toda pela frente E acabou Desse jeito Foi retirada desse jeito São 11 horas e 17 minutos A gente continua Falando de tragédia Falando de morte E olha só Porque na capital amazonense No domingo Minha gente Um rapaz Levou mais de 5 tiros E morreu a caminho do SPA Na compensa Zona Oeste Aqui da capital E o outro Foi facada no pescoço Às 5 da manhã Em frente à rodoviária Sabe quem vai trazer Todos os detalhes pra gente? É a Patrícia de Paula Aqui na tela Patrícia Estamos aqui no Beco Guarani No bairro Vila da Prata E na noite deste sábado Nesse local Passava um rapaz Chamado Kelvin William Ele também era conhecido Como o vulgo Mano G Ele passava pelo local Parado aqui Entraram duas pessoas Numa moto Quando chegaram em frente Ao Mano G Perguntaram qual o nome dele Ele respondeu E imediatamente Foram disparados contra ele Mais de 5 tiros E ele morreu A caminho do SPA Onde foi levado A segunda morte Foi ali na frente Da rodoviária de Manaus Um rapaz que aparentava Entre 20 e 30 anos Estava no local Chamou duas moças Para ir para algum local E que as convidou Para que as duas Fossem em cima do mototáxi Com ele E essas moças Desistiram No mesmo momento Apareceu um outro rapaz Que deu uma facada No pescoço dele E ali foi fatal A polícia Está apurando os fatos Está conversando Com as testemunhas Mas até o momento Não encontrou o suspeito Obrigado Patrícia A gente está falando Aqui no Agora Porque a gente está Recebendo a informação De que o rapaz Que foi morto No Vila da Prata Não é Mano G É o Mano B Tá Ele é conhecido Assim na área Como Mano B A própria população Mandou as informações Aqui pra gente Ele foi morto A tiros Ali no Vila da Prata E tinha Possivelmente Um envolvimento Com o tráfico De drogas Ali da região Ou seja O Mano G aí Que quiseram Dar repercussão Na cidade Não valeu Foi fake Foi fake news O Mano G não morreu Quem morreu Foi o Mano B Aí a gente B de bola B de bola B de Brasil E a gente vê aí O bairro do Vila da Prata Ele é vizinho Da Compensa Do Santo Antônio Da Glória Onde se estende ali Toda uma região Onde a gente vê Que o tráfico De drogas existe Onde a gente vê Que a violência Está aumentando E a gente percebe Que nada é feito Existe delegacia No Santo Antônio Existe delegacia Ali na Ponta Negra Onde poderiam muito bem Estar fazendo monitoramento Pra não acontecer Tudo que está acontecendo Ultimamente E a gente se pergunta Por quê? Por quê? Até quando? Será que o tráfico De drogas vai dominar a capital? Será que a falta de segurança Vai liderar a capital? E o Estado? Que triste, né? São 11 horas e 19 minutos A gente continua Com o programa Da Comunidade ao Vivo Aqui na tela do SBT Amazonas E no próximo bloco Nós vamos trazer Os detalhes do resgate Da Carioca Que infelizmente Caiu Encontraram o corpo da mulher Lá no santuário 14 dias de buscas Olha só aí A família ao mesmo tempo Sente a dor Mas também o alívio De ter encontrado O corpo aí Da contadora Que infelizmente Caiu ali na cachoeira Em Presente Figueiredo É depois do intervalo A gente volta já Tchau 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 Tchau